Olá amigos tosadores e amantes de pet, no vídeo de hoje vamos fazer a tosa na máquina com a lâmina 5 nesse meninão aqui tá, carinha redondinha, carinha militar, orelha curtinha tá, e a carinha redondinha então bora pro vídeo porque aqui eu conto tudo e não te escondo nada pra quem não me conhece, meu nome é Baza, tá bom, você está no canal Baza Tosa, tem vídeo novo toda semana dá aquela curtida, deixa seus comentários, tá bom, compartilha esse vídeo com os amigos que a gente gosta aqui de pegar mais pessoas, tá bom de fora a fora a gente vem passando com a mão esquerda daquela esticadinha na pele do pet e vem passando a lâmina 5 essa lâmina 5 é uma lâmina muito fácil de trabalhar tá ela é rápida e requer pouco acabamento, tá bom, facilita bastante a tosa na máquina se você tem alguma dúvida sobre o banho e tosa, tem diversos livros internacionais relacionados, tá bom soza higiênica, soza na tesoura, soza spit, soza chips, soza chinalda, tem de tudo faz um Baza Flix e confere, eu acho que vai gostar vou passar a lâmina 5 até em cima da orelha vou passar a lâmina 5 até em cima da orelha vou passar a lâmina 5 até em cima da orelha vou passar a lâmina 5 até em cima da orelha vou passar a lâmina 5 até em cima da olá vou passar a lâmina 5 até em cima da orelha Quer ganhar oito mil reais por mês trabalhando com banho e tosa, trabalhando pouco, tem um vídeo no canal. Dá uma conferir a data que se mexe também. Só deixar a máquina correr sem forçar e a gente vai passando sobre a pelada. Então, vamos lá. As patinhas de trás também. Vamos lá. 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 A parte interna da orelha, lâmina 10, com cuidado com as dobrinhas que tem aqui. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí que a gente responde. A gente responde. A gente responde. A gente responde. Vamos passar com a lâmina 30, lâmina 30, com o adaptadorzinho salmão. Tá, pessoal? Vamos passar na carinha. Bem suave. Depois do banho a gente repassa as coisas. Agora eu vou dar o banho daquela hidratação e a gente volta repassando tudo, tá? Fica até o final desse vídeo, tá? E tá imperdível essa tosa aqui. Pra você ver como é que a gente vai vir arredondando essa carinha, aparando as patinhas, tudo bonitinho, beleza? Pronto, pessoal. Demos o banho. Agora a gente vai vir repassando toda a tosa na lâmina 5, tá bom? Vamos deixar a carinha redondinha militar, tá bom? Lâmina 5, só vem passando direitinho, deixa a mão fluir, tá? Deixa a lâmina correr, deixa a lâmina fluir. Quem não é circo, se inscreve no canal, tira as suas dúvidas, dá aquele like, comenta aí, tá bom? Ó, agora que já tomou banho, já fez aquela hidratação gostosa, é faca na manteiga. Olha só, como é que a lâmina fluir sobre a pelagem. Já fiz a tosa higiênica, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida de tosa higiênica, eu tenho o vídeo, tá? Como fazer tosa higiênica. Onde eu explico passo a passo certo, filhinho. E vamos que vamos. Agora é só dar aquele repasse para o outro fio. Pronto. 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 Vou passar a lamina 5 aqui, na parte de cima das orelhas. Faça nas platinhas, embaixo das aquecilas também. Então... Qualquer dúvida aí, pergunta que a gente responde. Agora a gente vem com a tesoura e o pente, aparando e arredondando aqui essas patinhas. Então, vamos lá. Tire essas pontinhas aqui. Tire essa pontinha. Tire essa pontinha. A frente aqui também. Tem uma limpadinha nas axilas aqui com a tesoura. Do outro lado a mesma coisa. E agora a gente vem aqui com a lamina 30, adaptador salmão. A gente vai passar na região da cabecinha, todo no sentido do pelo, tá? Nas laterais também e aqui na lateral da cabecinha. Agora a gente vem com a tesoura aqui, tá? Penteia todo esse perninho para frente e apara aqui. Penteia de novo e apara. Penteia para trás aqui e limpa o cantinho dos olhos, tá? Penteia todo esse perninho. Como esse pelo é fininho, a gente procura apara ele no sentido do caimento da pelagem com a tesoura também, tá bom? Penteia. Para evitar marcações. Penteia a carinha para baixo, a parte da frente. E com a tesoura curva eu vou fazer esse movimento aqui. E do outro lado aqui a mesma coisa, tá? Vou fazer esse movimento aqui com a tesoura curva. Vou fazer uma angulação aqui, ó. E com a tesoura reta eu vou contornar bem próximo a orelha, tá? Vou contornar o pelo aqui, bem próximo a orelha, para deixar a nossa carinha militar. Deixar a orelha inserida aqui na frente, bem proeminente, tá? Agora que a gente solta aqui, a orelha encaixa aqui. Agora eu venho com a tesoura tubarão, tá? E todo o movimento que eu fiz com a tesoura reta, toda a angulação, eu venho refazendo com a tubarão, tá bom? Para deixar esse pé com a carinha bem redondinha, bem bonitinha, tá? Muito obrigado, tá bom? Para você que ficou até o final desse vídeo, tá? Tem vídeo novo toda semana no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Deixa seus comentários e dá aquele like. Um forte abraço. Fui!